Kate Pellwee acaba... Hum... não... Kate Pell... As fotos de... Uh... Pera aí, já vai... Olá, tenha um bom dia para todos vocês! Estamos fazendo mais um Mundo Paparazzi! Oi, querida! Com licença! Olá, gente! Tudo bom? Vamos lá! Vamos começar hoje! Tá babado! Babado! É isso aí! Hoje temos aqui... Deixa eu ver o que nós temos pra hoje! Hum... hum... Sim! A Rainha está voltando! Kate Pellwee... Acaba... Fo... Sim! A Rainha está voltando! Sim! A Rainha... Sim! A Rainha está voltando! Sim! A Rainha está voltando! Foto de Kate Pellwee... Pera aí, parou aqui o negócio... Foto de Kate Pellwee... Hum... Não sei... Foto de Kate Pellwee... Tão... Foto de Kate... Ah! Que coisa! Que delícia! Hein? Hummm! Por que você vive assim fazendo? Ah! 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 Hummm! Qualidade de esse é? 4 3, sei lá Mas de 11? Eu tenho uma dúvida Você estava sem... Presta barba hoje? Qual que é você? Presta barba? Imagina a tijolade Enfim Ai Will! Por favor, né Will Bonder A hora é só Estou falando mesmo? Vai! Tudo bem! Desculpa! 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 Foi só uma brincadeira! E é isso aí! Vamos ficando por aqui no nosso mundo paparazzi Até o nosso próximo plantão! E... Até o nosso próximo plantão! E... A... Hummm! Até o nosso próximo plantão! Até já! Tchau! Tchau!